A glória do Senhor habitará em nossa terra A glória do Senhor habitará em nossa terra Quero ouvir o que o Senhor irá falar E a paz que Ele vai anunciar A paz para o Seu povo e Seus amigos Está perto a salvação dos que o temem E a glória habitará em nossa terra A glória do Senhor habitará em nossa terra A glória do Senhor habitará em nossa terra A verdade e o amor se encontrarão A justiça e a paz se abraçarão Da terra brotará a fidelidade E a justiça olhará dos altos céus A glória do Senhor habitará em nossa terra A glória do Senhor habitará em nossa terra O Senhor nos dará tudo o que é bom E a nossa terra nos dará suas colheitas A justiça andará na sua frente E a justiça andará na sua frente E a salvação há de seguir Os passos seus A glória do Senhor habitará em nossa terra A glória do Senhor habitará em nossa terra